Alô, Porto Rico, Cedral, Berinzal e toda a região. Está chegando o dia dezoito e dezenove de março, o tradicionalíssimo festejo do Jaca em Ginho do Lago em Porto Rico. E esse ano tem pela primeira vez a bonitona do reggae. Império musical, qualidade, qualidade. Ela mesma, império musical, a radiola dos festejos, é dia dezoito e dezenove, em Ginho do Lago, festejo do Jaca, e na programação dia dezoito tem seresta ao vivo com Tony Noni, e mais a radiola roxinha do som, dia dezenove tem torneio de futebol masculino e feminino, e pra sacudir e balançar o povão tem ela pela primeira vez, império musical. Império musical, com sua sequência preparada pra agitar o reggaeiro. A sequência mais linda do planeta, é dia dezenove, império musical, em Ginho do Lago, Porto Rico, dia vinte tem desfile das escolas de samba, torneio de dominó, já roots vibration, já roots vibration. E animação da radiola fera negra titânio, não fique de fora, essa vai ser impertível, quatro patrocínio, Ivan Elton Produções, Cesar Mendes, Vinícius e André Correia, organização Jaca e Família.